E o governo federal preparou uma surpresa aí para chegar para os aposentados já duas parcelas de 1818 reais. Mas não é para todos, é claro, para todos os beneficiários do INSS. Eu vou explicar o que são essas duas parcelas aí. Já está assinado e confirmado. É claro que o seu bolso vai agradecer, né? Porque são parcelas chegando para a sua conta corrente, para o seu bolso, para você quitar suas dívidas. Eu vou explicar que parcelamento é esse e o governo vai pagar agora já essas duas parcelas, quem vai ter direito. E também tem mudanças no crédito consignado. Com isso, muitas dúvidas aí de quem ficou de fora da margem dos consignados. Vai valer a pena, se você gosta das melhores informações, acompanhar esse vídeo até o final. Saber se você vai ter o direito de receber essas duas parcelas aí, que já estão confirmadas pelo governo federal. Quem vai ficar de fora disso, desse pagamento e também sobre a margem dos consignados, que tem muitas dúvidas rolando no ar. Ou seja, eu quero que você seja uma pessoa que está sempre bem informada e também se inscrever aqui nesse canal para não perder dinheiro por falta de informação, já que mais de um milhão de pessoas se inscreveram aqui nesse canal. E eu vou estar aqui sempre trazendo essas informações. E caso, se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está nada mais, nada menos do que no maior canal financeiro do Brasil. Então, não perde mais tempo e não perde mais dinheiro, seja mais feliz, mais tranquilo ou mais tranquila se inscrevendo aqui. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante com as notícias oficiais do INSS e notícias diretas e exclusivas também do Congresso Nacional para você na palma da sua mão. Então, você já viu que tem notícia boa chegando, então já vai chegar chegando aí apertando o botão do like e bota no comentário aí qual a sua cidade, qual a sua região. Vamos falar de dinheiro, margem dos 5%. Vamos ser muito direto e objetivo no vídeo de hoje. Quem tem direito à margem dos 5%, que é o aumento do crédito consignado, que já está valendo, já foi publicado no diário oficial, as pessoas já podem fazer a solicitação do empréstimo consignado na financeira de sua confiança, você pode escolher, inclusive escolher também a João Financeira se caso você quiser aí receber o dinheiro da margem dos consignados, que eu já vou explicar quando cai na conta, o link vai estar disponibilizado aqui para vocês para entrar em contato com a João Financeira. Olha só, a margem dos consignados ficou de fora, os servidores federais, tá? Os federais, eu vou colocar aqui federais, ficou bem feio aqui, mas dá para ler, federais, tá? Os federais, os militares também não vão poder receber a margem dos 5% por enquanto, tá? Os servidores federais, os servidores municipais, os estaduais e os militares não vão estar contemplados em primeiro momento da medida provisória. Só quem pode fazer o encaminhamento já nesse momento é o aposentado do INSS e o pensionista do INSS. Esses beneficiados já podem encaminhar a margem dos consignados. Agora, o BPC Luas vai ser incluso também, então se você conhece pessoas do BPC Luas, manda essa mensagem para eles que vai entrar também agora a nova modalidade de crédito consignado que é para o BPC Luas que ainda não tem legislação, ou seja, precisa estar regulamentada. Nos próximos vídeos eu vou explicar quanto de dinheiro o BPC Luas vai poder pegar, qual é o prazo, eu vou explicar tudo nesse canal para você e também eu quero trazer novidades para vocês aqui para você se livrar das dívidas. Quem é que está com bastante dívida aí? Quem está com bastante dívida? Toca no comentário aqui, sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou colocar uma matéria para vocês aqui e vocês vão ficar de queixo caído, de boca aberta, porque o pessoal do blog da João Financeira preparou aí uma novidade que pouca gente está sabendo, é uma novidade que está dentro da medida provisória sobre, sabe o quê? Sobre o cartão de crédito dos aposentados, tem uma mudança grande que ninguém está sabendo e daqui a pouco eu vou disponibilizar essa matéria em primeira mão para vocês ficarem sabendo, mas presta bastante atenção. Então, sobre a margem dos consignados, se você tiver alguma dúvida, a gente coloca aqui no comentário. Agora, aquela carência que existia, gente, sobre fazer um empréstimo e começar a pagar daqui a 120 dias, ela não existe mais. Quando você faz o empréstimo, começa a pagar a primeira parcela daqui a 30 dias. Mas a grande pergunta e a grande questão que as pessoas estão perguntando aqui no canal, João, quando começa a pagar, quando vai estar na folha de pagamento? Para você entender, essa medida provisória foi publicada no Diário Oficial e vai uma IN, que é chamada de Instrução Normativa para o Dataprev, que é o órgão responsável por todas as folhas de pagamento do aposentado, do pensionista e vários outros órgãos. O Dataprev é o maior órgão pagador do Brasil e ele vai receber essa instrução normativa, vai colocar, ou seja, de volta essa margem dos 5%, vai positivar e aí sim, depois de atualizado, que aparece no seu Meu MSS, naquele aplicativo que o aposentado, que o pensionista tem, quando estiver aparecendo, vai começar os pagamentos. Agora, para você entender melhor as datas do pagamento, você vai entender agora aqui, daqui a pouco eu vou falar dessas parcelas extras, gente, que você vai ficar sabendo, vai valer a pena você acompanhar esse vídeo, gente. Olha que maravilha o que eu vou desenhar para vocês agora, gente. Olha isso aqui, gente, para você entender como vai funcionar os pagamentos agora. Olha esse desenho que eu vou fazer aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai entender o que é esse desenho que eu vou fazer aqui, gente. A gente já sabe o que é esse desenho? Está dando para ver, né? Eu sei que você já sabe. Deixa eu melhorar ele um pouquinho aqui. O que é isso aqui, gente? Coloca no comentário se você adivinha o que é esse desenho aqui. Vou melhorar aqui, vamos fechar aqui. Agora está dando para ver, né? Não é um tubarão. Eu vi que o pessoal colocou ali, tubarão não é tubarão, gente. Isso aqui é para explicar da margem. Olha que desenho mais lindo, gente. Olha só, vamos fechar aqui. Está fechado. O que é isso aí, João? O que você está desenhando aí? Eu sempre tirava nota 10 nos desenhos. Olha só, isso aqui, para você entender, isso aqui é o Dataprev, tá? O Dataprev vai receber todos os aposentados e pensionistas lá dentro, como se fosse um avião. Eu sei que você acertou que era um avião. Parabéns para quem acertou que isso aqui era um avião. E olha só, não vale dar risada. Eu vi que tinha muita gente dando risada aí no comentário do meu desenho e dava para ver. Muita gente acertou, só que alguns erraram. Colocaram que era um tubarão, colocaram que era uma baleia. Coloca o que você achou que era esse desenho. O Dataprev, ele vai receber todas as solicitações dos aposentados e pensionistas de empréstimo consignado. Só que lá, para você entender, cabe 200 pessoas. 200 pessoas para ele entregar para quem? Para o banco pagar o dinheiro. Só que no caso, tem 600 aposentados que querem esse dinheiro. Mas é muito mais, é só um exemplo para você entender. E o que o Dataprev vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer várias viagens desse lindo avião para entregar para o banco pagar. Então, isso significa que vai ser pago em lotes à margem dos 5%. E as pessoas vão ir recebendo conforme o Dataprev pode fazer as viagens de milhares e milhares de aposentados. Entendeu? Agora, vamos lá. Vamos para esses extras aqui que o INSS vai pagar, que está confirmado e quem tem direito. E obrigado aí pelo seu comentário, pessoal. Eu acho muito bonito o avião mais lindo do Brasil que eu acabei de desenhar aqui. para entender como vai funcionar os pagamentos aí, que na semana que vem já é para estar atualizado o Dataprev. E quem já estava na fila, gente, quem fez a encaminhamento primeiro, vai ter aí com certeza uma facilidade para receber antes que os outros que já encaminharam o empréstimo consignado. No ano passado, foi em torno de 15 dias para começar os pagamentos depois que o Dataprev atualizou. Mas nesse ano vai ser diferente, vai ser ainda mais rápido. Então, essas parcelas extras, se você fizer um cálculo e entender agora que vai ser pago o décimo terceiro salário, mas como R$1.818, por que isso? R$1.212, que é o salário mínimo do INSS, mais 50%. Ou seja, esse total aqui que vocês estão vendo, R$1.212, mais 50%, que é a metade do seu salário, totaliza R$1.818, que é a parcela referente ao décimo terceiro salário, primeira parcela. Lógico, isso aqui é para quem recebe um salário, tem pessoas que vão receber ainda mais. Primeira e segunda parcela do décimo terceiro salário confirmada para o mês de abril e maio. Você está feliz com essa antecipação? O que você achou dessa atitude do governo? Atendeu o nosso pedido aí de adiantar para as pessoas que precisaram? Você gostou disso? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, que eu estou muito feliz aí de vocês estarem comigo nessa caminhada. Eu vou estar sempre aqui, enquanto eu tiver saúdo e Deus me iluminando, iluminando você e a sua família. Obrigado pela sua presença aqui no canal e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho